Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra uma dica, cara, ultra mega e importante pra você que joga o MyClub aqui do PES 2021 Pode ver que a gente tá aqui no MyClub do PES 2021 E a dica é rápida, você que tá vendo esse vídeo hoje Hoje é o último dia que você tem pra entrar no MyClub, se você não entrou ainda E pegar o seu Cristiano Ronaldo de graça É isso aí Como vocês vão ver aqui, a Konami deu pra todo mundo que logar aí até hoje, tá? Hoje é o último dia pra você logar, você que tá vendo esse vídeo, até as 9 horas de hoje 9 horas de hoje o servidor vai parar e vão parar de dar esse prêmio pra você Mas a Konami deu pra todo mundo esse senhor aqui, Cristiano Ronaldo de graça, tá? É só você entrar no jogo que você vai receber aqui Tem que logar no MyClub, óbvio Loga no MyClub que você vai receber o Cristiano Ronaldo de graça até hoje, tá? Então é isso aí, logou e ganhou o Cristiano Ronaldo É isso aí, vamos até abrir ele aqui pra vocês Pra vocês verem a animaçãozinha do pacotinho Então, mano, não tem pira Todo mundo, tá? Todo mundo que estiver no MyClub ganhou o Cristiano Ronaldo Eu não entendi isso, né? O Messi é uma das capas do jogo, não é? E o Cristiano Ronaldo, ninguém ganhou o Messi, né? Mas tá aí, ó, tá vendo? Abriu o Cristiano Ronaldo, ele tá até com cabelo novo Vocês vão ver que eles deram uma atualizada no cabelo dele Antes tava um cabelo esquisito, agora tá ele, cara, tá carecão aí, né? Agora ele tá na vida real Esquisito que a foto dele tá com cabelo esquisito ainda, né? Sei lá o que acontece É uma loucura Esse jogador de futebol é um mundo de cabelo a cada dois dias, né, cara? Mas tá aí, Cristiano Ronaldo pra todo mundo Free, de graça aqui no modo MyClub Então, não perca o seu tempo pra pegar, cara Um dos melhores jogadores disparados aqui do MyClub Com certeza, um dos melhores jogadores do jogo, né, cara? Então, mano, não perca tempo Olha aí, mano, é tudo verdinho O bagulho mais baixo é 83 de habilidade que ele tem É um absurdo, é um absurdo Então, vá lá, não perca o seu tempo E pegue o Cristiano Ronaldo Hoje é o último dia, tá? Então, corra Corra agora para o seu PES 2021 aí, MyClub, beleza? No mais é isso aí Essa era a dica de hoje, tá? Simples, mas uma dica de curto prazo Então, corre lá Não perde tempo Não esqueça aqui de deixar também aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E não esqueça também de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também...